Sim, vai e diz, diz assim, Que eu chorei, que eu morri de arrependimento E o meu desalento já não tem mais fim Vai e diz, diz assim, como sou infeliz No meu descaminho, diz que estou sozinho E sem saber de mim Diz que eu estive por pouco Diz a ela que eu estou louco pra perdoar Que seja lá, como for por amor Por favor, é pra ela voltar Sim, sim, vai e diz Diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei Eu só sei que cansei, enfim Dos meus desencontros Corre e diz a ela Que eu entrego os pontos Diz que eu estive por pouco Diz a ela que eu estou louco pra perdoar Que seja lá, como for por amor Por favor, por favor, é pra ela voltar Sim, sim, vai e diz Diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei Eu só sei que cansei, enfim Dos meus desencontros Corre e diz a ela Que eu entrego os pontos Desalento Chico Buarque e Vinícius de Moraes